Todo amor no fundo é uma ilusão Só quem acredita é o coração Mas você pra mim é a verdade Por acaso eu te quis e você me escolheu São dois jeitos de amar, um é meu, outro é teu Mas nós somos iguais na paixão sem medida Diferentes até pra brigar e ferir Quando um bate a porta e pro outro abrir Mas tem coisas assim que dão certo na vida Todo amor no fundo é uma ilusão Só quem acredita é o coração Mas você pra mim é a verdade É tudo o que eu quero São idas pra voltar, momentos pra ficar Quem sabe quantos dias, quantas noites vão passar Só sei que é pra você que eu gosto de viver Não posso nem pensar em te perder Histórias nada mais, pro tempo sempre iguais Mas não se mede em tempo que se tem no coração E tudo uma vez mais, começa num talvez Quem sabe vai dar certo dessa vez Por acaso você, por acaso fui eu De certeza entre nós só o que a gente viveu Nós só somos iguais Somos iguais nas procuras perdidas Somos temas abertos na mesma canção Somos lados incertos na mesma intenção Mas tem coisas assim que dão certo na vida São idas pra voltar, momentos pra ficar Quem sabe quantos dias, quantas noites vão passar Só sei que é pra você que eu gosto de viver Não posso nem pensar em te perder Histórias nada mais, pro tempo sempre iguais Mas não se mede em tempo que se tem no coração E tudo uma vez mais, começa num talvez Nem sei se vai dar certo dessa vez Histórias nada mais, pro tempo sempre iguais Mas não se mede em tempo que se tem no coração E tudo uma vez mais, começa num talvez Quem sabe vai dar certo dessa vez Quem sabe vai dar certo dessa vez